Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez para mais um encontro e hoje, todos os dias são especiais, mas hoje nós temos um convidado que há muito tempo gostaríamos de trazer, que é o doutor Luiz Tenório Siqueira. Muito obrigada, Tenório, eu sei da sua vida tão ocupada e você ter aceitado participar, isso é uma honra muito grande para nós. Então, nós modificamos um pouquinho a forma de apresentação de hoje, o doutor Luiz Tenório vai falar para nós, ele é radiologista e intervencionista da Oncologia DOR, São Paulo, da Rede DOR São Luís, está em São Paulo, e ele vai fazer uma palestra que é muito interessante, ele vai abordar o tratamento local em nódulo hepático não-CHC. Ao invés de termos duas conferências, nós o convidamos para fazer uma conferência, vamos chamar assim, de Magna, e em seguida teremos um caso clínico para que possa ser discutido, que será apresentado pela equipe do doutor Raimundo Paraná. Então, eu vou pedir ao Paraná que faça as saudações a todos os colegas aqui presentes palestrantes, quero aproveitar para dizer que nós vamos deixar os comentários tanto da palestra do doutor Tenório a um término e depois continuaremos com a apresentação e discussão, onde o doutor Tenório também vai ter mais um momento de participação e discussão. Agradecemos em nome da hepatologia DOR, aos colegas que estão nos prestigiando, assistindo, e sobretudo aos colegas que estão aqui para palestrar hoje no nosso evento. Muito obrigada, Paraná, você com a palavra. Obrigado, minha querida amiga Ana, muito boa noite a todos, estamos num dia de muitas atividades em vários locais, é o pleno julho amarelo, muita competitividade de atividades nesse horário, mas estamos aqui já com mais de 50 participantes e seguramente vamos ter mais. O tema é palpitante, é atual, todos nós hepatologistas lidamos com isso e hoje nesse processo de aproximação muito rápido entre a hepatologia e a oncologia, cada vez mais a gente lida com situações como essa que nós vamos discutir. A presença do Tenório aqui nos enaltece, quero agradecer muito. Eu conheço o Tenório desde o Ciro, o Libanês, ele agora está no Vila Nova, está. É um excelente marginologista e um indivíduo do primeiro time de radiologia intervencionista. Então, tem muito o que aprender aqui com ele. E temos aqui o nosso time do Hospital Aliança da Bahia e com esse time multidisciplinar que nós temos também, que temos uma reunião toda terça-feira, pela manhã, hoje já tivemos a nossa, que envolve oncologistas, cirurgiões gastrointestinais, cirurgiões oncológicos, hepatologistas, gastroenterologistas, endoscopistas e radiologistas intervencionistas. É uma reunião também muito rica de tomada de decisão. Esse caso foi uma tomada de decisão da nossa sessão. E quem vai apresentar o caso para vocês é o Leonardo Canedo, nosso cirurgião, referência também em transplante de fígado. Rodrigo Guedes, nossa referência em oncologia. Estamos juntos ao longo do último ano. O Marconi Andrade, a nossa referência em imagem. E o Antônio Ricardo, que trabalha no grupo clínico e que é um grande companheiro de trabalho lá no Hospital Aliança. Muito obrigado a todos. Nós vamos conversar com a apresentação do Luiz Tenório. Obrigado, pessoal. Em primeiro lugar, pelo convite. De fato, é um prazer estar aqui. Obrigado, Ana, Paraná, pelo convite. Eu realmente gostaria muito de participar. Quantas vezes for necessário, quantas vezes eu tiver oportunidade, eu vou estar aqui e, para mim, é uma honra estar participando diante dessa plateia tão qualificada. Concordo que cada vez mais a oncologia e a hepatologia vão andar juntos e essa aproximação é benéfica para os pacientes. Essa abordagem multidisciplinar, sem dúvida, é a melhor forma de conduzir. O tema é um tema que eu gosto muito. O tratamento local do nódulo hepático não-CHC é uma área onde a radiologia intervencionista consegue, de fato, auxiliar. Então, eu não me prendi. Quando a gente fala o nódulo hepático não-CHC, eu procurei trazer de uma forma mais ampla, até pensando em hepatologia, não em oncologia. Começando, então, quando... Vamos falar um pouquinho sobre o que tem não-CHC, incluindo os tumores benignos, o colângio carcinoma e as metástases. Outros tumores mais raros eu acabei deixando de fora para a gente não prolongar. Quando a gente fala nos tumores benignos, a gente lembra, obviamente, do adenoma, um tumor que necessita, muitas vezes, de tratamento, e outros tumores mais raramente necessitam de tratamento são tumores benignos e muitos muito prevalentes e que a gente não costuma mexer com eles, né? Hemangioma, hiperplasia ou cistos hepáticos. Mas vou trazer só algumas abordagens quando se pensa em tratar. Quando eu vejo os tumores benignos, eu acho que é isso. A primeira coisa, a gente pensa como tratar, mas o mais importante é quando tratar. A verdade é que, exceto o adenoma, que é mais bem estabelecido, os outros tumores a gente não mexe. Então, hemangioma, só para trazer um pouco de imagem, uma imagem clássica, um autosinal em T2, com o errealce noduliforme, descontínuo, periférico, e que vai preenchendo com o decorrer do tempo. Aqui, a hiperplasia do lar focal, eu gosto dessa imagem porque, muitas vezes, há uma confusão da hiperplasia do lar focal com o adenoma. Pensa-se muito no primoviste para diferenciar, mas a verdade é que eu gosto muito do T2 para diferenciar. Eu falo T2, a hiperplasia do lar focal é aquele nódulo que você só vê na fase arterial, né? Você olha a fase portal, você não vê, você olha o T2, você não vê, você vê um out-phase, você não enxerga, e na fase arterial ele fica nítido. Então, mesmo sem uma cicatriz central e mesmo sem o primoviste, a gente conseguiria fazer um diagnóstico de hiperplasia do lar focal. Os adenomas, sem dúvida, quando a gente fala em tratamento, eu acho que são os nódulos onde mais habitualmente a gente discute tratamento, né? A gente hoje consegue classificar, de certa forma, muitas vezes, os adenomas por imagem. Então, dentro da classificação de adenoma, a gente vai ter o esteatótico, é o adenoma típico que a gente aprende na radiologia, onde você vai ter esse decaimento de sinal na sequência T1, em fase e fora de fase. Quando a gente vê fora de fase, como cai o sinal, demonstrando a quantidade de gordura dentro desse voxel, em torno de 50% com a quantidade de água, que, às vezes, as pessoas dizem da gordura intra ou extra celular, mas, no fundo, é só o voxel com uma quantidade de água e gordura semelhante caindo, se não. Mas é uma lesão com tecido adiposo interno. Então, lembrar do adenoma, esse é o adenoma clássico, praticamente metade dos adenomas, e é um adenoma que raramente complica. O telejectásico ou inflamatório também é um adenoma relativamente comum. Você vê que o aspecto dele é diferente, muitas vezes ele não tem, na verdade, não costuma ter aquele componente gorduroso, mas a gente vê uma característica principal, que é hipervascularização. Depois, a gente não tem um washout, como a gente tem um hepatopercinoma, é mais uma homogeneização do contraste nas fases tardias e no T2 também é um aspecto que lembra esse aspecto mais inflamatório, de alto sinal em T2 periférico. E o adenoma que, de fato, a gente busca tratamento, que é com a mutação da beta-catenina, um aspecto onde a gente não tem necessariamente a hipervascularização, você fica com um nódulo mais encaracterístico, um T2 também mais encaracterístico. Então, esse seria o adenoma que mais nos preocupa. A gente sabe que é o adenoma, hoje, que tem maior chance de malignização e, consequentemente, vai procurar o tratamento. Classicamente, a gente fala de adenomas maiores do que 4 centímetros, buscando tratamento, mas a verdade é que se você tem um adenoma com essas características, que a gente acredita ser o beta-catenina, você não precisa esperar esse adenoma crescer antes de propor um tratamento. E, principalmente, nos nódulos pequenos, é onde a radiologia intervencionista pode apresentar algum papel. Em relação aos tumores benignos, então, só para complementar e para não estender uma coisa que acho que é relativamente ilógica, a gente acaba só mexendo com essas lesões em casos sintomáticos, seja por dor, dilatação das lesbiliares, às vezes acontece, elevação das enzimas hepáticas, seria um estágio pré-acometimento biliar, risco de malignização, mais precisamente do adenoma, dentro dessas lesões que a gente mencionou, mas tem também postulado um risco de sangramento em lesões muito grandes, pedunculadas, o risco de torção, por exemplo, são situações em que a gente procura alguma intervenção nos tumores benignos. Dentro do espectro de tratamentos, então, as armas que a gente teria de radiologia intervencionista, a gente tem a alcoolização, que às vezes a gente esquece, mas ela existe, a embolização e a ablação, acho que seria o que a gente focaria nos tumores benignos. A alcoolização, principalmente para cistos grandes, evidentemente existe alternativa cirúrgica, destelhamento, mas se pondera, eventualmente, com risco aumentado, ou pacientes que são avessos a procedimentos maiores, seja anestésico, enfim, você tem a opção de fazer essa alcoolização com bom resultado. Aqui eu trouxe um estudo norueguês, onde ele mostrava nenhuma recorrência num segmento de 2 a 16 anos, usando uma única sessão de escleroperapia com álcool. Aí trouxe o exemplo da literatura, é algo que, de fato, em cisto simples, quando não há uma suspeita ou uma possibilidade de um cisto adenoma, a gente pode considerar. Existe também, em adenomas, a possibilidade de tratamento, tanto endovascular, com a embolização sem quimioterapia envolvida, você só vai esquemiar o tumor, coisa que a gente, às vezes, faz também para neuroendócrino, só para exemplificar. Então, a gente aqui tem um adenoma, o aspecto desse adenoma é um adenoma grande, é um adenoma que mereceria tratamento, e você pode usar a embolização como uma ponte para, eventualmente, reduzir o tamanho da cirurgia e fugir de uma hepatectomia direita, conseguir fazer uma segmentectomia, por exemplo, ou, eventualmente, você, num sangramento, ou, se o paciente tem, principalmente nessas questões sintomáticas, você reduzir o tamanho da lesão, você pode já melhorar essa sintomatologia. Colocando ainda aqui a presença do adenoma, principalmente quando suspeito de beta-cadenina, a preferência é pela recepção da lesão, mas, como eu falei, às vezes você diminuindo o tamanho da lesão e conseguindo afastar de uma veia porta, você pode, talvez esse até não seja o melhor caso para mostrar uma mudança cirúrgica, mas o conceito existe. Você conseguindo diminuir o tamanho da lesão, você pode, muitas vezes, diminuir também o tamanho da recepção, passando, por vezes, de uma recepção aberta para uma laparoscópica ou de uma recepção regrada para uma nodulectomia. Ainda no manejo dos adenomas, existem alguns artigos comparando recepção, embolização, retrospectivos, mais para ver quando que se escolheu. Aqui a gente trouxe um artigo até de um centro oncológico nos Estados Unidos, do Memorial. Eu acho interessante, nesse artigo, principalmente mostrar a redução volumétrica que aconteceu após a embolização dos casos, mostrando que essa redução volumétrica, de fato, ocorre. E quando eles pegam e olham como foi conduzido o tratamento dos adenomas, não por coincidência, foi conduzido os adenomas maiores cirurgicamente, os adenomas que, às vezes, eram grandes, mas foram tratados com embolização, ou adenomas pequenos, tratados com embolização, e observação, quanto menor ainda, se observa. Para não mencionar, obviamente, todos os manejos clínicos que se faz com adenoma, em mulheres, anticoagulação, suspender, uso de anabolizantes. Evidentemente, o manejo clínico vem antes de qualquer cirurgia ou procedimento. Hiperplasia no lor focal, eu particularmente nunca tratei uma, eu vejo como um caso muito de exceção, assim como o hemangiomas, são casos muito de exceção para a gente buscar tratamento. Trouxe aqui algumas imagens, só para a gente ver como é bonito, a arteriografia de uma hiperplasia no lor focal, mostrando aquela cicatriz central e o realce arterial intenso, ele pode ser embolizado, é um procedimento simples de se fazer, aqui ele tratado e reduzindo de tamanho no segmento. Quando eu falo que eu nunca fiz, é só porque a gente precisaria ter uma justificativa e a verdade é que essas lesões, mesmo quando grandes, mesmo quando centrais, quando não há dúvida diagnóstica e a imagem é típica, elas, acho que a melhor forma de conduzir é o no touch, a gente só acompanha se quiser, mas sem nenhuma intervenção. Já hemangiomas, quando muito volumosos, podem causar sintomas, podem ter associado algum risco de vultura ou pacientes que às vezes fazem atividades físicas e se propõe embolização. Eu também vejo muito como exceção, mas pode eventualmente adenomas volumosos como esse, causar dor, trazer preocupações e a gente pode, então, partir para um tratamento. A cirurgia seria uma opção de tratamento, mas existe uma opção menos radical e menos invasiva para uma lesão como essa e aqui a arteriografia a gente vê também como é bonita a imagem com esses focos que parecem teleagetásicos e no fundo é só o enchimento lento. A gente vê, então, a representação da ressonância e da tomografia a gente vendo a mesma representação na arteriografia. Lembrando ainda dos adenomas e partindo, então, para a modalidade percutânea, você pode, principalmente para nódulos menores, isso já é relativamente bem estabelecido, tratar com ablação percutânea. Então, aqui só um artigo já antigo, então, com mais de 15 anos quando a gente já tinha a alternativa de pequenos adenomas tratar com ablação percutânea e com bons resultados, sem ter uma preocupação tão grande com a margem como a gente tem, por exemplo, numa metástica coloretal com carras mutado, onde você quer uma margem ampla, maior do que um centímetro, aqui no adenoma a gente não precisa ter essa preocupação tão grande com a margem e é uma boa opção de tratamento, adenoma sim é algo que por vezes a gente trata quando pequenos, quando tem um aspecto que nos preocupa em relação a ser um adenoma de beta-cutenina você pode partir para uma biópsia e propor a ablação para uma lesão menor do que o 4 centímetros que é o clássico para a gente tratar. Em relação a tumores malignos, então, mudando de capítulo, hoje a gente não vai falar do HCC, vamos falar, então, do colôndio carcinoma e das metástases. Aqui eu destaquei cólon, neuroendócrino e a gente comenta algumas outras situações. como alternativa de tratamento local para os nódulos e tumores hepáticos não-HCC, a gente vai dispor no nosso arsenal a rádio embolização, quimio embolização, quimioterapia intra-arterial, a eletroporação como uma opção não térmica para lesões centrais não volumosas e a ablação térmica para lesões pequenas periféricas. Em relação à rádio embolização e quimio embolização, acho que vale a pena a gente fazer um paralelo com as duas, são técnicas que competem entre si, então, só para a gente entender, a rádio embolização no Brasil, hoje, ainda é restrito ao íntrio 90, a quimio embolização a gente teria dentre os agentes a doxorubicina, irinotocano, você pode ainda carrear partícula com cisplatina e pode usar partículas não carreadas, as partículas cegas, que a gente fala que é só esquemiar o tumor. Lembrar que a rádio embolização, apesar da palavra embolização não esquemia o tumor, as partículas são muito pequenas e não são jogadas até se conseguir estase da vasculatura. Você joga uma quantidade pré-determinada de partículas visando atingir uma dose de radiação também pré-determinada, diferente da quimio embolização onde a gente utiliza partículas já um pouco maiores e você costuma carrear essas partículas até você conseguir estase. Então você quer não só a quimioterapia agindo como você quer também esquemiar o tumor. Vale o comentário que hoje a radia embolização ainda não está no hall da NS e isso acarreta nenhum custo elevado para os pacientes ao passo que a quimio embolização é coberta na maior parte das situações. Os planos autorizam a gente a fazer as quimio embolizações. restando a radia embolização uma 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 indicação clássica que se não compete com a quimio embolização que é a trombose de porta não é exclusivo mas na trombose de porta acho que que é onde a radia embolização fica ainda mais fácil de se indicar essa questão de cálculo de dose de radiação ao passo que a quimio embolização você tenta só ocluir. Então a radia embolização quando a gente vai para a literatura a gente tem ela como uma opção muito utilizada nos Estados Unidos para o tratamento de colângio carcinoma inclusive com tratamento visando downstaging quando não tratamento final é interessante esse artigo que foi publicado no Anos of Surgery Oncology aonde ele demonstra na casuística deles uma sobrevida dos pacientes que foram ressecados após o downstaging igual ao dos pacientes que foram ressecados primariamente mostrando que de fato é uma alternativa em tumores irressecáveis a gente buscar essa conversão tá aqui só para a gente ver então uma sobrevida global com uma mediana de 22 meses que é dentro do contexto de um colângio carcinoma inicialmente irressecável um controle muito bom acho que a gente sabe que é um tumor bastante agressivo então dentro do universo da oncologia 22 meses de mediana para um tumor irressecável de colângio carcinoma de fato traz uma boa alternativa de tratamento quando a gente segue na literatura pensando quimioembolização versus radioembolização daí é onde a radioembolização ainda peca a gente sabe que tem um histórico de menos efeito colateral eu acho que isso tem muito a ver também com a experiência de quem está fazendo o tamanho do tumor e tentar dividir em mais de uma sessão quando você vai fazer uma quimioembolização de uma lesão muito grande mas o fato é a quimioembolização e a radioembolização quando se faz meta-análise quando vão para estudos tentando comparar as duas técnicas mesmo em uma instituição simples como estudos de revisão e meta-análise a gente tem resultados muito semelhantes de sobrevida global com um ano sobrevida global dois anos sobrevida global três anos taxa de resposta de modo que a quimioembolização e a radioembolização devem ser entendidos ambos uma boa opção de tratamento para o colângio carcinoma quando a gente vai falar em metástases colom ou neuroendocrino visando em colom a gente vai ter novamente radioembolização e o teixe no colom a gente costuma usar o debiri então partículas carreadas com irinotecano e os estudos mostram de novo resultados semelhantes entre a radioembolização e a quimioembolização no contexto de sobrevida e taxa de resposta então de novo para neuroendocrino para tumor de colom metástase de colom assim como colom de carcinoma a gente deve pesar individualmente qual técnica a gente vai indicar sendo que hoje em dia sem dúvida o que limita mais o uso da radioembolização é a questão do custo quando você tem duas alternativas que na maioria das vezes ambas podem ser aplicadas o resultado são semelhantes em termos de taxa de resposta e de sobrevida global e daí uma é paga pelo convênio e a outra não é paga acaba favorecendo dessa forma a quimioembolização frente a radioembolização quando a gente vai para tumores neuroendocrinos um estudo que eu trouxe aqui publicado no World Journal of Surgery radioembolização versus embolização blend que é quando as partículas não não trazem quimioterapia a gente está jogando só as partículas cegas querendo só a esquemia do tumor a gente teve também resultados sobreponíveis não teve uma superioridade da radioembolização então para para tumores neuroendocrinos principalmente os de baixo grau e grau intermediário a embolização só com partículas é muito bem aceita e muito bem tolerada pelos pacientes confesso que quando situações que a gente vai para um tumor mais agressivo um neuroendocrino já um grau 3 por exemplo a gente tende a fazer quimioembolização e é onde eu tendo a pensar mais em radioembolização alternativas de tratamento local além da radioembolização da quimioembolização a quimioterapia intraarterial é algo que fica meio esquecido se faz há bastante tempo em alguns centros o memória por exemplo no meu entendimento a quimioterapia intraarterial nunca pegou principalmente por complicações relacionadas ao porte arterial que é um porte difícil de colocar é um porte que acaba complicando desloca disseca a artéria hepática oclui a artéria hepática então muitas complicações são descritas relacionadas ao porte a gente tem feito a quimioterapia intraarterial no nosso serviço com uma certa frequência porém sem colocar o porte a gente tem feito só entrando selecionando o fígado jogando o quimioterápico e saindo e fazendo isso a cada duas semanas ou três semanas depende do esquema que foi apontado pelo oncologista e com uma boa experiência principalmente em termos de toxicidade mas também com taxa de resposta então é algo a quimioterapia intraarterial é algo que eu acho que a gente vai estar fazendo cada vez mais frequentemente no futuro próximo a gente viu na última ASCO bastante bastante exibição sobre quimioterapia intraarterial em HCC então não é o nosso foco hoje mas só pra gente lembrar o racional da quimioterapia intraarterial é você ter menos efeito colateral essa primeira passagem pelo fígado já limpa bastante da quimioterapia e com isso reduz o efeito colateral os efeitos sistêmicos no entanto você tem uma maior concentração do quimioterápico no tecido neoplásico então tem estudos já onde a gente fez biópsia dessa biópsia tecidual do tumor depois de uma sessão de quimioterapia intraarterial e depois de uma sessão de quimioterapia intravenosa e você vê que a concentração de quimioterápico no tecido neoplásico depois de uma sessão intraarterial chega a ser sete vezes maior do que quando a gente faz uma quimioterapia sistêmica endovenosa principalmente que a gente utiliza oxaliplatina mas a gente tem alguma experiência também com cisplatina em colângio carcinomas evidentemente irressecáveis ou nos multifocais é uma alternativa que pode ser lembrada a gente tem eu acho que isso também é hoje bem estabelecido eu trouxe um artigo mostrando os tratamentos intrauteriais contra recepções cirúrgicas e mostrando que a recepção cirúrgica dentro de um colângio carcinoma multifocal ou com metástases intrapáticas se quiser não trouxe benefício frente aos tratamentos intrauteriais aqui nesse artigo ele colocou as quimioterapias intrauteriais junto com as quimioterapias embólicas as quimioembolizações ainda assim a gente tem dentro do contexto de colângio carcinoma novas modais de tratamento que estão sendo trazidas do tratamento do colângio carcinoma irressecável combinando quimioterapia intrauterial com radioterapia trazendo comparações de sobrevida da quimioterapia intrauterial com terapias sistêmicas esse artigo chinês comparando com M. Fofox e a quimioterapia intrauterial batendo na TACE por exemplo então se 10 minutos atrás eu estava demonstrando que tanto a TACE quanto a radiambulização são boas opções no tratamento do colângio carcinoma a quimioterapia intrauterial também entra como uma boa opção em artigos mostrando até superioridade eu francamente gosto da ideia da quimioterapia intrauterial como uma modalidade de tratamento em pacientes que a gente quer taxa de resposta ou tratamento por exemplo de colângio carcinoma multifocal tem pacientes que a gente aqui em São Paulo tratou com êxito parcial se quiser mas é uma paciente que vinha progredindo com muita doença hepática jovem e que ao passar a Oxale para o intrauterial ela respondeu ao tratamento com quedas de marcador melhora da qualidade de vida melhora da performance e redução das lesões infelizmente não chegou a ser tratada ela ela não conseguiu converter tinha muita doença mas ela teve uma resposta brilhante e segue em tratamento com a gente e o racional me agrada porque se a quimioterapia não funcionar daí você pode partir ainda para as terapias embólicas tanto radioembolização quanto quimioembolização nas metástases de cólon a mesma coisa na metástase de cólon já há um certo tempo também é utilizado a gente tem estudo prospectivo fase 2 combinando terapia sistêmica com terapia intrauterial também algo que na prática a gente tem aplicado em casos selecionados fazendo sanduíche com a ideia de tentar sempre converter esses pacientes buscando uma taxa maior de conversão e o conceito que é bem estabelecido que os pacientes quando tem uma resposta que consegue para cirurgia consegue um R0 esses pacientes tem ganho de sobrevida frente aos pacientes que não foi possível operar ou não conseguiu o R0 no neuroendocrino tem uma situação interessante que podemos atuar e acho que é algo que quando bem selecionado pode ser bastante interessante que é o nutécio intrauterial então não só a embolização com partículas não carreadas onde a gente oclui a vascularização arterial do tumor mas lembrar do nutécio intrauterial também visando menos toxicidade às vezes eu vejo discussão de se usar nutécio puxa não vamos a nutécio eu tenho medo da medula se a doença for exclusivamente hepática e o nutécio parecer uma boa opção a ideia do nutécio intrauterial você vai reduzir significativamente essa toxicidade sistêmica e você ainda vai ter uma maior captação uma maior resposta a esse tratamento de nutécio evidentemente precisa ser casos selecionados para doença exclusivamente ou predominantemente hepática nós tem um estudo inclusive aberto na Holanda avaliando essa questão do nutécio intrauterial versus administração endovenosa do nutécio para esses pacientes onde a doença é hepática e acho que em casos selecionados a gente deve lembrar dessa via de administração porque é de fato uma via bastante simples de se administrar no pâncreas daí a gente está entrando num gelo fino né num gelo fino quando a gente fala num tratamento intrauterial de metástases de pâncreas mas em casos muito bem selecionados pode ser também uma linha de tratamento então a gente sabe que em casos selecionados a gente trata a gente trata localmente tumores metastáticos de pâncreas tanto percutâneo com ablação radioterapia quimioterapia então em casos muito selecionados pacientes que fogem sem dúvida da curva a gente pode abrir mão desse tratamento eu trago aqui um paciente que tinha metástase de pâncreas adenocarcinoma ductal esse paciente estava tratando com com genabe né genestabina e abraxane e em junho dois meses depois no controle a lesão havia crescido o marcador também aumentado foi trocado por fulfirinox e dois meses depois novamente novo aumento dos marcadores novo aumento da lesão agora com centro necrótico a gente vê então a lesão aqui no centro do fígado pequena quando quando o paciente estava na quimioterapia e na vigência de quimioterapia essa lesão cresce troca-se o esquema de quimioterapia e de novo na vigência do fulfirinox aumento dos marcadores e aumento da lesão a doença exclusivamente hepática até pela falta de opções foi proposto trocar a oxale por quimioterapia intra-arterial e confesso que para surpresa grata surpresa de todos depois de duas sessões intra-arterial foi reavaliado com duas sessões até porque como tinha falhado de fulfirinox a gente estava não muito crente que seria uma opção que teria um efeito muito bom mas se pelo menos estabilizasse a gente já estaria satisfeito mas duas sessões até para a gente ver se não tinha explodido doença a gente vê uma resposta brilhante então a gente tinha uma lesão que vinha progredindo falhado a primeira e a segunda linha e com a oxale intra-arterial a gente teve uma resposta realmente brilhante ainda mais para mostrar como a via intra-arterial para esse paciente fez diferença esse paciente por azar teve alergia ao contraste iodado numa numa acho que foi na terceira ou na terceira sessão com uma alergia significativa e broncoespasmo edema de glote praticamente um choque anafilático anestesista teve que entrar e foi então suspensa essa via para ele em fevereiro e depois em abril sem a via intra-arterial novamente a lesão voltou a progredir então esse é um exemplo de uma metástase de pâncreas mas mostrando como às vezes a via intra-arterial pode nos surpreender positivamente finalizando como alternativa de tratamento de tumores malignos acho que é bastante é bastante usual na nossa prática diária e converso muito com os hepatologistas até por conta dos HCCs e daí sim o tratamento ablativo sendo a realidade já no dia a dia a ablação percutando micro-ondas cria o ablação a gente praticamente não utiliza no fígado e a eletroporação a gente deixa restrito para lesões centrais mas vale o comentário lesões não ressecáveis aqui metástases no caso quando tem uma finalidade curativa a gente tende a utilizar a ablação micro-ondas ou radiofrequência também em pacientes não candidatos a ressecção eu coloco um asterisco aqui nesses pacientes não candidatos a ressecção porque eu vou comentar daqui a pouco mas hoje quando o paciente é paliativo principalmente um paciente que já foi tratado uma primeira vez com uma hepatectomia regrada e recidiva daí é onde a ablação passa a ter um maior papel ou em pacientes que você está mesmo fazendo uma nova abordagem num contexto num contexto de paliação eu coloco um asterisco na metástase principalmente porque a gente tem já bem estabelecido na literatura um entendimento de que a ablação principalmente com a melhor técnica agora micro-ondas e o entendimento de margens amplas você começa a ter resultados praticamente sobreponíveis então aqui eu trouxe um artigo sobre tratamento e o desfecho da ablação e ressecções e a gente vê que principalmente em lesões pequenas você tem um resultado equiparável tal ponto que há hoje dois estudos fase 3 abertos com expectativa de o ano que vem a gente começar a ter esses resultados estudando em metástases coloretais menores do que 3 centímetros se a ablação seria não inferior à cirurgia evidentemente aqui a gente não está querendo falar em superioridade mas a não inferioridade à cirurgia já abriria espaço para a gente ser um pouco mais liberal com tratamento ablativo em lesões pequenas em lesões pequenas evidentemente isso já é antigo a gente sabe que 3 centímetros acaba sendo um pet-off onde a gente tem uma disparidade aqui uma experiência de 10 anos que foi publicada já em 2016 mostrando curvas bem distintas em lesões de 3 centímetros ou maiores que 3 outros artigos como esse artigo coreano compara também cirurgia e ressecção e a gente vê curvas sobreponíveis da sobrevida livre de doença e também da sobrevida global quando se trata a ablação versus ressecção em nódulos menores que 3 centímetros quando os nódulos são maiores a gente vê que as curvas abrem em favor da ressecção conceito de que a margem é importante isso também já foi reforçado quando a gente faz a ablação e você quer ter resultados bons você precisa trabalhar com margens amplas então daí o profissional intervencionista que está fazendo essa ablação precisa ter esse entendimento porque não só no intraoperatório como na ablação percutânea a gente precisa trabalhar sempre com margens amplas hoje em dia sabendo bem principalmente no carras mutado a gente precisa de margens de 1 centímetro então o que a gente espera são lesões pequenas como a gente está vendo aqui seria passível de ressecção foi tratado com ablação a gente hidrodisseca e afasta o cólon e o duodeno e faz uma ablação ampla então para uma lesão de 1 centímetro 1 centímetro e meio você quer uma ablação de 4 centímetros é um caso de uma lesão central um paciente que não seria cirúrgico já tinha um fígado mexido com hepatectomia com enucleações tinha abulações prévias mas veio com uma lesão central a via biliar bem próxima a lesão aqui a gente teria como opção talvez uma radioterapia uma radiocirurgia um SBRT mas lembrando também que a SBRT não é tão inócuo assim na via biliar central pode também gerar estenose e ter uma lesão actínica de via biliar então a eletroporação entra como uma alternativa esse caso foi o primeiro fígado até que a gente tratou aqui em São Paulo foi o primeiro fígado tratado com eletroporação no Brasil onde você coloca as agulhas paralelas e a eletroporação por ser uma ablação não térmica você não tem esse risco de estenose de via biliar ou de lesão de alça intestinal que está próximo conversando com um colega no MD Anderson eles fizeram um caso em colângio carcinoma eles tinham um estudo de 30 pacientes esse estudo ainda não está publicado mas está no prelo e a gente tem informação de que o resultado foi bastante satisfatório para o tratamento local de colângio carcinomas pequenos e centrais e ressecáveis ele ainda só fez o comentário que as agulhas de ablação quando estavam a menos de meio centímetro da via biliar central eles tiveram 20% de dilatação de via biliar sem alteração de bilirubir mostrando que essa proximidade da via biliar menor do que meio centímetro você pode ainda assim ter apesar de não de fato não esquentar o tecido mas talvez a corrente elétrica possa ter alguma interferência e levar a algum grau de dilatação terminando então acho que levem para casa com uma mensagem final lembrar das lesões benignas quando necessária alguma intervenção e acho que aqui todo mundo entende o que eu quero dizer a maior parte das vezes não é necessária intervenção nenhuma mesmo em lesões benignas grandes tirando de lado o adenoma então procedimentos minimamente invasivos são boas alternativas o ítrio e o teixe são excelentes opções em colângio carcinomas e ressecáveis a escolha entre os dois deve ser individualizada não há uma uma superioridade muito bem estabelecida de um sobre o outro o que há e que se aceita é que o ítrio tem menos efeito colateral é mais bem tolerado que o paciente então pacientes mais frágeis talvez o ítrio seja melhor as terapias intra-arteriais são uma boa alternativa a gente deve lembrá-la como uma linha de tratamento alternativa eu mostrei um caso e acho que é esse o conceito que você quando precisa de taxa de resposta você quer tentar uma conversão mais rápida ou mesmo quando falhou endovenoso mudar essa quimioterapia para intra-arterial você pode obter resposta então entender como uma linha alternativa de tratamento mesmo com a mesma droga e a ablação percutânea acho que isso é talvez de tudo o que mais a gente tem estabelecido que ela hoje apresenta uma finalidade curativa não só no HCC mas também em tumores não é patocarcinomas desde que tumores menores do que 3 centímetros muito obrigado muito obrigada Tenório não tem palavra para a gente falar né Paraná uma apresentação dessa você abordou tudo nossa muito bom queria ver se tem alguém da plateia ou alguém que queira fazer alguma pergunta o Paraná já passou nós estamos com 85 participantes Tenório com toda a concorrência de outras sessões que estão ocorrendo hoje né alguém quer fazer alguma pergunta algum comentário peço desculpas pelo tempo eu desliguei o celular aqui que parava de tocar e na tela cheia não tinha relógio absolutamente tem uma pergunta aqui eu vou vou fazer Paraná não sei se você tem outra agradecendo Leonardo Fonseca agradecendo pela aula e dizendo se a realização prévia de T se implica em alguma dificuldade técnica para você realizar TARE ou QT intra-arterial posteriormente é na verdade principalmente a radioembolização você pode ter alguma dificuldade por irrigação parasita não ser tão bem estabelecida tem artigo já demonstrando que você tem uma melhor resposta na radioembolização quando feita em tratamentos primitivos em fígados primitivos então a quimioembolização feita preliminarmente a uma radioembolização pode sim prejudicar o resultado da radioembolização quando e até por isso talvez a radioembolização pode ser colocada antes da quimioembolização quando a gente pensa em tratar um colângio carcinoma ou mesmo um hepatocarcinoma o ponto que se faz no Brasil só é a questão mesmo de custo então a radioembolização não é uma realidade para a maioria das pessoas hoje em dia a grande a grande maioria das radioembolizações acontecem via judicial são poucos os casos e poucas operadoras que a gente consegue convencer a liberar uma radioembolização e isso só a questão de judicializar já dificulta um pouco e já favorece a radioembolização a quimioembolização como na literatura a radioembolização e a quimioembolização são bastante sobreponíveis em termos de taxa de resposta e de sobrevida global então fica mais comum e é muito mais feito a quimioembolização mas respondendo a pergunta é sim se você faz uma quimioembolização meio que você diminui de certa forma a eficácia de uma quimioembolização depois e o contrário não é verdadeiro você faz uma radioembolização se o paciente se não obteve uma boa resposta você pode tentar posteriormente uma quimioembolização tem uma manifestação aqui do meu amigo Ben U é o tempo que não vejo grande abraço para Ben U ele parabeniza as reuniões do hepatodó e é excelente apresentação e eu reverbero isso do Luiz Tenório alguma pergunta mais acho que tem uma outra pergunta existe espaço da terapia intervencionista em sarcoma hepático existe existe sarcoma hepático se a gente pensar em metástase sarcoma como um tumor primário como um tumor primário um EPA a gente vai ter o tratamento tratamento cirúrgico definitivamente como a primeira opção como metástase a gente tem tanto tratamento quimioembolização quanto ablação podem entrar como como nas metástases de mama também podem entrar e pensando em sarcoma é mais comum do que fígado a gente tem mais hábito de tratar pulmão com com ablação visando preservação de pareicma o paciente o tratamento do sarcoma metastático é um tratamento que a gente sempre tenta empurrar com a barriga então a gente procura muitas vezes a gente fica olhando para a lesão e quando a gente começa a ter essa lesão no fígado chegando em dois centímetros daí a gente trata no pulmão chegando em um centímetro um centímetro e meio daí a gente vai e trata e e se observa e muitas vezes no tratamento de sarcoma é isso vai empurrando com o tempo mas existe espaço principalmente com quimioembolização e ablação tumores vasculares vocês têm alguma experiência tendo a teleoma por exemplo então são tumores raros né eu particularmente assim deu ter feito eu não tenho experiência mas o racional o racional da quimioembolização ele é um racional muito lógico é um racional que faz sentido todos esses tumores metastáficos a vascularização dele é arterial é até um conceito errado que a radiologia tem radiologia eu vejo radiologista às vezes discutindo o Marconi pode me corrigir se for se eu tiver errado mas eu noto por vezes radiologistas discutindo essa lesão não vale a pena fazer quimioembolização ou quimiointerarterial porque ela é hipovascularizada e confunde-se tudo bem a lesão ela não é hipervascularizada na imagem mas o suprimento de oxigênio dela é predominantemente arterial mesmo que hipovascularizado então você faz uma arteriografia e você vê essas lesões que na tomografia não realçam na fase arterial e você faz uma portografia você não vê essas lesões é um conceito que é muito forte muito bem estabelecido na radiologia intervencionista metástase de cólon ela não é hipervascularizada você pega um exame trifásico do abdômen ela não é não tem o realce arterial do HCC ou do neuroendócrino mas ela é arterializada sim a nutrição dela é arterial e por isso que o tratamento interarterial seja quimioembolização a radiomobilização aqui no intratrial tem um efeito um efeito notório respondendo então especificamente a gente estava discutindo recentemente uma imã judetelioma epitelioide é uma opção tem na literatura a questão são você e daí uma crítica talvez aqui autocrítica mas daí não é só a mim é uma crítica a minha especialidade os nossos trabalhos são todos umas porcarias você pega e você compara os estudos que os radioterapeutas fazem que os oncologistas fazem com os estudos de radiologia interfeccionista parece uma piada a gente tem de fato muito pouca coisa documentada em estudos fase 3 e daí quando você vai então para essas lesões mais raras daí eu acho que é mais o racional mesmo e tentar individualizar o tratamento do que buscar base sólida na literatura você não vai ter meta hepática de giste segue o mesmo princípio mesmo princípio mesmo princípio meta hepática de giste o mesmo princípio o racional de lesões pequenas você hablar em tumores que estão estáveis esse sim a gente já fez tanto a embolização quanto a ablação não é um tumor tão raro mas se a gente for para a literatura como a gente tem metástase de cólon já estudos comparando cirurgia versus ressecção em giste você evidentemente não vai ter mas o racional sim você pode tratar das duas formas tanto intra arterial quanto percutâneo de acordo com a distribuição das lesões performance hepática tamanho das lesões Ana o que você acha da gente passar para o caso por causa do horário acho ótimo o Tenório vai voltar a falar que ele vai comentar também o caso então vamos adiante vamos lá quem vai apresentar aí de vocês do time eu apresento para deixa eu compartilhar a minha tela vocês já estão vendo a minha tela perfeitamente agradecer a doutor Paraná e a doutora Ana pelo PIT como o Paraná comentou no início da apresentação foi um caso de dia a dia a gente discutiu desde o diagnóstico até o desfecho de tratamento na nossa sessão de terça-feira no Astro Aliança eu sou radiologista vou apresentar o caso mas vamos ter a participação de Antônio Ricardo que é o gastropatologista que inicialmente atendeu o paciente Rodrigo Guedes oncologista clínico da Reddói Leonardo Canedo cirurgião epastobiliar vou pedir para Antônio Ricardo iniciar a apresentação só dos dados clínicos do paciente e eu vou seguir com os dados de imagem dos exames que a gente continuou na investigação esse paciente então me procurou no consultório ele tinha 47 anos masculino e sem nenhuma queixa assintomática que tinha feito uma imagem numa revisão clínica num check-up e essa imagem encontrou alguns nódulos hepáticos ele não tinha queixa de perda ponderal era o trófico sem obesidade nem nada os exames laboratoriais que ele trouxe desse mesmo check-up não mostravam qualquer alteração e os exames complementares que eu pedi enquanto a gente fazia o segmento também não mostrou qualquer alteração hepática ou vírus ou qualquer hepatite ou qualquer coisa que sugerisse alguma questão ele não tinha nenhuma alteração no exame físico e o ultrassom mostrava características inespecíficas ao ultrassom acho que passa o próximo Marconi não e tinham dois ou três nódulos que eles conseguiram enxergar e um pequeno cisto e o que eu fiz foi pedir uma ressonância para caracterizar esses nódulos melhores e aí eu vou deixar com o Marconi para comentar a imagem mais da ressonância então quando a gente começou a discutir o caso do ponto de vista ultrassomunográfico houveram lesões indeterminadas o colega interrogava que uma ou duas poderiam ter características ultrassomunográficas com o exame feito fora do nosso serviço discutindo qual seria a melhor forma de conduzir a gente sugeriu fazer a ressonância e no exame de ressonância a gente identifica inicialmente algumas lesões duas com características bem típicas de hemangioma então a gente tinha uma lesão aqui na região posterior do lobo direito no segmento 6 com marcado altos 92 realço globular periférico enchimento progressivo pós-contraste então uma lesão com características bastante típicas tinha outra lesão também na função mais inferior do segmento 6 também com as mesmas características provavelmente essas foram as lesões que o colega ultrassomunografista identificou como lesões suspeitas para hemangioma porém tinham outras lesões que não preenchiam critérios tão seguros então uma era essa lesão lesão na porção superior do segmento 8 era uma lesão que apesar de ter um sinal bem alto no P2 era uma lesão que tinha um padrão de realce francamente arterial pós-contraste tinha uma restrição à difusão que eu acabei não mostrando aqui mais diferente das outras lesões dos outros hemangiomas que a gente tinha visto e tinha mais pelo menos duas outras lesões com características semelhantes então uma lesão grande aqui no segmento lateral do lobo esquerdo lesão também com marcado restrição à difusão um T2 já bem diferente da lesão que a gente considerou como hemangioma então observem nessa imagem do meio essa lesão com intensidade sinal bastante diferente da lesão com característica hemangioma e essa também com padrão de realce arterial pós-contraste existente nas fases mais tardias uma outra lesão também no segmento lateral do lobo esquerdo aqui na margem anterior também com realce arterial e com restrição à difusão diferente das lesões consideradas como suspeito hemangioma sim fazendo a leitura do restante do exame após essa avaliação hepática chamou a atenção uma lesão pancreática que a gente não tinha identificado no exame nutricionográfico e que mudou completamente nosso racional em relação ao exame então a gente observa que nessas imagens uma lesão com sinal alto em T2 ocupando a região do colo pancreático lesão com restrição à difusão bastante marcada também com realce arterial pós-contraste o que faz que a gente muda completamente o racional em relação às hipóteses que eram inicialmente aventadas inicialmente a gente tinha um paciente que era sintomático sem nenhum achado e agora a gente passa a ter um paciente com uma lesão pancreática hipervascular com outras pelo menos três lesões hipervasculares hepáticas e com restrição à difusão e outros dois nobres com características suspeitas de hemangioma então o segundo cenário de discussão desse caso já foi que apesar do paciente estar sintomático a gente tinha agora uma lesão sólida pancreástica com características bastante suspeitas de se tratar de uma lesão de um tumor de urindócrino três outros módulos hepáticos também hipervasculares suspeitos para lesões metastáticas desse tumor de urindócrino e outras lesões que pareciam realmente lesões típicas de hemangiomas e um cisto hepático diante disso esse paciente foi para discussão e eu queria convidar Rodrigo Guedes para discutir um pouquinho quais são as opções de investigação de condução desse caso eu vou interromper um pouquinho o cortinamento para a gente discutir essa possibilidade e abro também para os demais participantes poderem comentar Obrigado Marconi queria agradecer ao Dr. Paraná e ao Dr. Alana pelo convite então chama atenção um paciente muito jovem de 43 anos assintomático com uma lesão pancreática hipervascular e com lesões suspeitas de metástases hepáticas toda vez que a gente tem uma lesão pancreática a gente tem um diagnóstico diferencial de adenocarcinoma versus tumor neuroendócrino e pela idade pela epidemiologia pelas características imaginológicas nós levamos como primeira hipótese realmente um tumor neuroendócrino frente a essa hipótese diagnóstica nós discutimos a possibilidade de fazer um diagnóstico histológico nós estávamos no pico da segunda onda da pandemia com o nosso sistema de radiologia muito impactado e devido a isso para adiantar um exame metabólico nós pedimos um patch com galho 68 para ver se essas lesões eram captantes de somatostatina tinham receptores de somatostatina na realidade o que traria uma ideia definitiva de um provável tumor neuroendócrino bem diferenciado então além do mais a biópsia na verdade geralmente é amostral a gente tem um diagnóstico histológico mas não tem um KM67 de toda a lesão o ideal seria para ter um diagnóstico final sempre uma avaliação de todo o tumor então foi feito esse patch com galho 68 que Marcone vai mostrar também e sempre nós discutimos a possibilidade de adicionar ao patch galho 68 também um patch com FDG para fazer a diferenciação entre tumores bem diferenciados e tumores menos diferenciados e através da junção dessas duas imagens a gente tem a noção se esse tumor tem uma heterogeneidade ou não então esse paciente seguiu mesmo sem diagnóstico histológico com o patch galho 68 que Marcone vai mostrar não sei se alguém do board quer fazer algum comentário adicional eu faria só um comentário só porque eu já vi e esse caso me lembrou já vi biopsiarem o fígado sem ter um exame seccional viu ultrassom ultrassom vários nódulos hepáticos e não não parecia um hemangioma biopsiaram e a biópsia veio o hemangioma o fato era um fígado meio esteatótico o hemangioma não era hiperecogênico como de costume depois quando fez a imagem seccional tinham várias metástases e o sortudo tinha biopsiado um dos hemangiomas como esse caso tinham hemangiomas e metástases então fica só o comentário quando a gente pensar principalmente biopsia hepática não fazer baseado só no ultrassom vira e mexe aparece o tipo de solicitação de biopsia hepática de um nódulo hepático visto no ultrassom sem ter uma tomografia uma ressonância então fica só só o comentário só para complementar se você quiser fazer alguma observação que você colocou aí biopsia hepática versus equendoscopia os dois são possíveis nesse caso a gente gosta muito de fazer equendoscopia que eu particularmente considero menos invasivo e se feita uma amostragem citológica com reprodutibilidade ele pode ir para a imunistoquímica e pode dar o diagnóstico então se for necessário poderia ir para a equendoscopia com a biopsia desse nódulo pancreático eu posso só engraçado o conceito na biopsia hepática anestesia local fragmentos 18 idealmente depois dos patches Dota e FDG para poder escolher a lesão que seja mais hipermetabólica se houver mas esse caso por exemplo eu favoreceria a biopsia tendo um Dota onde tudo capta eu favoreceria a biopsia hepática por fazer com anestesia local e conseguir fragmentos com agulha 18 a equendoscopia a gente vai conseguir uma função hoje os equendoscopistas melhorando a performance deles conseguem um aspirado com agulha 21 então para uma análise melhor a gente ter os fragmentos de uma cor biopsia de uma biopsia hepática onde a gente faz com anestesia local eu não vejo eu não vejo como mais invasivo a biopsia percutânea guiada por ultrassom do que do que a endoscópica essa é a minha essa é a minha impressão assim a endoscópica precisa de anestesia precisa de sedação vai precisar da equendoscopia leva mais tempo tem uma amostra pior e ainda tem a chance de ter complicações também como sangramento pancreatite etc é só os comentários de Luiz acho bem importante essa questão de ter exames seccionais adequados para a investigação principalmente nessa situação em que a gente pode realmente ter nódulos com etiologias diferentes como parece ser o caso desse paciente tinha lesões típicas lesões que são com características de metástases então realmente é bem importante a gente ter uma propriedade radiológica bem adequada para poder raciocinar em relação ao caso e em relação ao procedimento de biopsia típica acho que a discussão multidisciplinar também é interessante a depender da dificuldade do procedimento localização da lesão realmente pode ser uma lesão um procedimento menos invasivo desde que a gente tenha uma facilidade do ponto de vista radiológico de acesso à lesão então continuando só para mostrar as imagens do PET então a gente identificou realmente que pelo menos três das lesões eram metabolicamente ativas a gente via a lesão pancreática com captação a gente via a lesão no segmento 8 a lesão na porção inferior do segmento 3 a outra lesão na margem anterior do segmento lateral do ovo esquerdo então sem dúvida eram lesões com características bastante suspeitas de lesões neuroendocrinas então só mostrando a correlação dos achados do exame de ressonância mostrando as lesões hipervasculares com restrição à difusão e a captação no PET a outra lesão que no segmento na margem mais anterior do segmento lateral do ovo esquerdo aqui mostrando na mesma imagem a lesão suspeita de metástase neuroendocrina no segmento lateral do ovo esquerdo a outra lesão suspeita de mangioma sem captação do PET-DOTA então nós temos realmente lesões com características tanto radiológicas quanto metabólicas suspeitas para a lesão neuroendocrina pancreática e hepáticas então acho que o valor preditivo desse conjunto de achados mostra que a gente tem uma chance enorme de falidão com o neuroendocrinio diferenciado e diante disso novamente a gente trouxe esse paciente para a discussão a partir de agora quais são as nossas opções de tratamento para esse paciente será que seria necessário realmente prosseguir com a biópsia percutânea antes do tratamento cirúrgico será que diretamente para um tratamento cirúrgico ou combinado a depender do que a equipe cirúrgica decidir em relação a localização das lesões a gente discutiu também com o Rodrigo se existe algum papel para a neoadjuvância em relação a tumor neuroendocrino se existe papel nesse momento para tratamento oncológico antes de um procedimento cirúrgico então vai haver nova discussão para o Rodrigo comentar para a Léo Canedo cirurgião que participou do caso também discutir como a gente poderia raciocinar e conduzir esse caso antes do comentário deles uma outra questão desse paciente era se a cirurgia caso fosse indicada aberta ou fechada para os colegas poderem fazer uns comentários a seguir que era um questionamento do paciente nessa discussão acho que Léo vou passar a palavra para Léo isso aí a gente precisa levar para uma discussão multidisciplinar com cirurgião para avaliar a ressecabilidade R0 de todas as lesões em relação ao tratamento neoadjuvante só para separar aqui os conceitos de neoadjuvância e conversão tratamento neoadjuvante a gente não tem nenhum estudo que valide em tumores ou endócrinos principalmente porque em geral nos bem diferenciados ele não vai ter resposta a nenhum tipo de tratamento a gente sabe que as taxas de resposta aos tratamentos são baixas e no caso de tratamento de conversão aí a gente pode discutir naqueles pacientes que tem KM67 mais elevado fazer algum tipo de tratamento prévio para tentar tornar esse paciente operável do ponto de vista de cirurgia oncológica perfeita R0 então esse paciente como tinha baixo volume de doença hepático e o nódulo pancreático foi avaliado inicialmente por Leonardo Caneiro e vou passar a palavra para ele para fazer as considerações boa noite a todos quero agradecer aí a doutora Ana Petela do Paraná pelo convite um prazer estar aqui com esse grupo diferenciado não só de palestrantes mas também de participantes a gente pode ver que contribui bastante aí na discussão esse caso como já foi extensamente colocado aí foi motivo de muita discussão e questões peculiares próprias do momento em que se apresentou associado a isso um paciente jovem ígido ansioso como esperado frente a um diagnóstico num momento tão precoce da vida e bom o fato é que quando chegamos a essa discussão ficou claro que precisava assim de um tratamento de intenção curativa que aparentemente o paciente se apresentava dessa maneira uma lesão no pâncreas né e três lesões evidenciadas aí no pet galho compatíveis com um tumor neuroendócrino aparentemente de baixo grau né frente a uma grande captação aí né no pet galho tanto da lesão primária quanto das lesões metastáticas né as lesões estavam localizadas duas né numa localização muito favorável a cirurgia minimamente invasiva ali no segmento três né e uma no segmento oito do ponto de vista cirúrgico sempre é motivo de né do ponto do ponto de vista cirúrgico que é o segmento mais difícil de abordar cirurgicamente né não só no tumor neuroendócrino mas o Luiz Tenório colocou muito bem aí mais uma vez né a associação cada vez maior da cirurgia com a ambulação e com terapias alternativas né tem aberto aí um campo enorme no tratamento de diversos tipos de tumores metastáticos né trazendo aí novas realidades né e novas opções no tratamento desses pacientes e não é diferente de uma maneira então com relação ao tratamento proposto a gente não tem dúvida que a ressecção do tumor primário ali localizado próximo ao ICHO deu pra ver no exame de margem próximo a projeção ali da veia mesentérica superior né era passível de uma pancretectomia caudal com a linfadenectomia como tem que ser né se tratando de uma ainda mais de uma lesão mais de 2 centímetros envolve aí algum risco de metástase linfomodal né e as ressecções e as lesões hepáticas a lesão do segmento 2 facilmente ressecável do ponto via minimamente vaziva mas do segmento 8 ainda é um grande desafio né não é digamos assim uma uma lesão ainda mais na profundidade do segmento 8 a gente vai ver em íntima relação com a veia hepática direita e veia hepática média que torna aí a ressecção minimamente vaziva quer seja por laparoscopia quer seja por robótica praticamente proibitiva então entra aí na discussão né a fazer essa ressecção minimamente vaziva por completo e a fazer a avulação dessa lesão do segmento 8 ou partir para uma ressecção cirúrgica né de todos os nódulos né então isso aí foi também motivo de discussão né a a minha opção no momento foi fazer um tratamento mais radical entendendo também tem uma outra peculiaridade que certamente está em vias de se resolver aqui a gente ainda não tem um ultrassom intraoperatório laparoscópico né então isso dificulta um dos aspectos importantes no tratamento desse paciente que é fazer ultrassom intraoperatório né por mais avançado que tenha a ressonância a tomografia ultrassom intraoperatório ainda é imprescindível nesses pacientes e a gente sabe que comumente principalmente o tumor neuroendócrino a gente encontra outros nódulos então a minha opção e foi colocado isso em discussão junto ao grupo era fazer a abordagem laparoscópica do pâncreas e fazer a abordagem do fígado para a ressecção do segmento 8 via laparotomia e aí podem me perguntar por que não faz tudo por laparotomia eu vou mostrar até fiz um diagramazinho a incisão que melhor aborda esse segmento é a incisão de macuxi que é um L invertido e não é muito adequado para uma pancreatectomia corpital dada então o que eu propus né que obviamente é motivo de discussão e não existe um único caminho a gente colocou isso para o paciente ele ouviu outras opiniões né foi fazer a cirurgia minimamente invasiva por pâncreas e fazer laparotomia com ultrassom intraoperatório no qual eu vou mostrar que a gente acabou associando a ressecção com a ablação queria ouvir a opinião dos outros Luiz se quiser comentar eu acho que a opção da cirurgia uma opção que poderia se pensar evidentemente estou aqui só fosforilando mas o pâncreas saindo minimamente invasivo no fígado poderia se pensar em ter uma abordagem mas é isso precisa ser trabalhado com o doente porque não se resolveria no mesmo tempo né mas poderia se pensar faz a exérise dessa lesão que está pedindo para sair por cirurgia na ponta do segmento 2 e essa no segmento 8 que de fato é um desafio do ponto de vista cirúrgico a gente sabe mesmo com a cirurgia aberta trabalhar perto das veias suprapáticas é sempre difícil é ali que o bicho pega né não tem sangramento de menos de litro naquela região ali podia deixar a gente resolver com uma ablação percutânea com micro-ondas por exemplo na mesma internação no momento em algumas situações a gente faz isso o paciente está de alta está de alta não vai para casa hoje vai fazer a ablação hoje desse nódulo que se faltou e vai embora amanhã perfeito assim inclusive interessantemente eu operei um paciente uma semana duas semanas após esse paciente com um caso muito semelhante um neuridóculo de pâncreas com lesões hepáticas duas uma no segmento 8 e outra no segmento 4 eu fiz a abordagem toda a laparação na verdade a gente fez o inverso ele internou dois dias antes fez a ablação do segmento 8 e eu operei dois dias depois só que esse senhor tinha 78 anos né eu o que para mim foi diferente no caso que a gente está discutindo é a radicalidade do tratamento e a possibilidade de fazer ali um ultrassom intraoperatório e realmente buscar o tratamento de todas as possíveis lesões inclusive aquelas que não tinham sido identificadas no exame de ressonância e no pet galho então a gente sabe que isso é frequente nada impede de fazer o tratamento dessas lesões da maneira que você colocou que é uma das opções e aguardar para ver porque é um paciente que tem um risco de inclusive surgir novas lesões mas de surgir lesões que não eram vistas aos exames axiais mas a minha opção mais uma vez assim foi muito mais voltada assim um paciente jovem fazer o tratamento mais radical que é aquele que faz o tratamento definitivo do sítio primário e trata todas as metástases então perfeito eu concordo com você eu me considero sortudo de certa forma por ter já entrado em campo com tantos cirurgiões de fígado Fabrício Paulo Herrmann Marcel Machado Macedo fazendo ultrassom para eles na minha época do Ciro a gente chegou a fazer um estudo nos casos do Paulo Herrmann e a taxa de que em que identificavas mais lesão do que previamente havia sido identificado nos exames seccionais com ressonância com primoviste com PET com tudo era de 11% foi de 11% na casuística do Paulo Herrmann não é desprezível quando a gente achava mais lesão então eu concordo com você da importância do ultrassom intraoperatório eu só trago aqui uma consideração que nesse estadiamento intraoperatório o ultrassom laparoscópico é uma engana que eu gosto o ultrassom intraoperatório que de fato estadia melhor do que uma ressonância mais um PET galho é o ultrassom intraoperatório aberto como o que você fez esse ultrassom eu confio o ultrassom laparoscópico ele não deve ser entendido como uma ferramenta tão boa assim no estadiamento como é o ultrassom intraoperatório aberto é o único é o único ponto aí que eu pessoal tá ali gente desculpa eu quero aproveitar vocês dois tem duas perguntas que eu acho que cabem agora é eu tenho aqui uma é pra pegar esse gancho mesmo é nesse caso TNE primário em colo de pâncreas seria tecnicamente viável e oncologicamente seguro realizar mesopancreatectomia é uma pergunta da doutora Emília de Magalhães tá queria que vocês apresentassem uma pergunta excelente uma pergunta excelente eu vou jogar logo as duas pra vocês dois comentarem é do Eduardo Viana que pergunta se foi aventada a recepção laparoscópica mais RF por rádio intervenção queria que vocês aproveitassem e os dois comentassem por favor desculpem interromper mas eu acho importante perfeito perfeito talvez eu possa comentar primeiro Luiz porque tem uma questão aí cirúrgica a primeira questão a primeira questão é com relação a cirurgia poupadora de pâncreas que é uma vertente hoje em dia cada vez mais a gente procura poupar pâncreas é importante nos tumores neuroendócrinos isso no insulinoma principalmente insulinomas menores do que dois centímetros que são raramente metastáticos a gente utiliza quase que de rotina ou então em doenças benignas já nos tumores neuroendócrinos ainda mais esses não funcionantes de pâncreas maiores do que dois centímetros existe uma chance razoável uma chance boa de ter metástase mesmo no grau um tem um estudo que foi publicado há poucos anos no Pancreas em que eles estudaram a data base dos Estados Unidos mais de 15 mil casos ressecados de tumores até um centímetro de G1 e tinha 11% de metástase linfonodal então em se tratando de um tumor maligno metastático neuroendócrino maior que dois centímetros a gente precisa ressecar os linfonodos e a maneira de ressecar os linfonodos é removendo o baço e obviamente fazendo a pancreatectomia por caudal com esplanectomia com relação ao questionamento de Eduardo é um questionamento que foi colocado ele ouviu outras opiniões inclusive essa era uma das opções não existe uma resposta mais correta pelo que a gente estava discutindo agora há pouco com o Luiz Tenório e a opção de fazer a cirurgia da maneira que foi foi para privilegiar uma cirurgia mais radical com realização de tração intraoperatório tratamento de eventuais lesões não identificáveis identificáveis nos exames axiais e fazer a remoção por completo com resultado anatomopatológico e preservação das veias hepáticas da maneira que foi proposto uma vez que com a radiofrequência obviamente sempre incorre o risco de tromboses e eventuais complicações associadas entendo que tem avançado isso mas a localização junto à veia cava colada na veia cava na veia hepática direita e esquerda não é o ideal digamos assim e existe também o risco inclusive de não ter uma ablação efetiva em algumas margens dessa não sei aí talvez Luiz possa comentar melhor essa é o que eu acho hoje com microondas é uma região que a gente consegue margem a radiofrequência sem dúvida era uma região próxima das veias da cava onde tinha a gente sim que era uma região onde a gente tinha mais dificuldade em conseguir margem microondas eu acho que não existe sem dúvida o risco de ter uma trombose de veia mas daí seria equivalente a dizer que existe o risco de ter uma lesão de veia na cirurgia existe daí é problema da doença a localização dela vai ter as suas complicações inerentes não acho uma taxa alta acho que seria uma opção eu aceito seu argumento Leonardo no meu entendimento você converteu para você ter o melhor estadiamento possível do fígado se converter para tratar aquela lesão do 8 eu falaria poderíamos ter tratado com amblação uma lesão pequena e o resultado provavelmente seria bom também mas o estadiamento de fato você ficou com um estadiamento superior ao momento que você faz o ultrassom intraoperatório então você teve um ganho dentro de um contexto querendo achar lesões não detectadas que acho que não dá para questionar o ultrassom intraoperatório bem feito como eu falei anteriormente acha de fato mais lesões numa porcentagem considerável e acho que esse é um argumento difícil de refutar a pessoa pode falar não eu vou eu prefiro ficar minimamente invasivo qual que é a vantagem do minimamente invasivo na prática é a incisão a cirurgia já é uma cirurgia grande então a incisão não é o mais importante nessa cirurgia diferente de uma vesícula eu não sou crítico da abordagem de ter convertido não eu acho que o argumento maior é o argumento do melhor estadiamento mais do que o argumento de tratar aquela lesão do oito aquela lesão do oito estaria para tratar uma abulação percutânea antes ou depois como a gente comentou anteriormente eu quero mostrar as minhas cirúrgicas eu vou então compartilhar aqui só para complementar e ilustrar o que a gente encontrou eu acho que eu acabei bom a cirurgia comecei por diala paroscópica só para mostrar aqui a lesão não sei se estão vendo a seta você vê aqui uma lesão um abaulamento aqui junto ao ístimo inclusive com a vascularização coloquei um hemoloque aqui um embaranhado aqui de vasos muito próximo aqui a veia aqui embaixo representado a veia mesentérica superior e o túnel então foi feita uma contratectomia por caudal habitual com a esplanectomia e no intraoperatório eu coloquei aqui quais foram os achados as lesões em azul são as lesões que foram vistas inclusive no pet galho aqui em verde a gente tem aquele cisco que aparentemente era um cisco simples e em vermelho eram duas novas lesões fora aquelas do hemangioma clássicos duas pequenas lesões menores do que um centímetro uma próxima a outra uma de 0,8 outra de 0,6 indeterminável na ultrassonografia importantes que no intraoperatório entrou um radiologista que tem experiência no ultrasson intraoperatório não basta ser experiente radiologista o Luiz deve concordar comigo que às vezes é um pouco diferente inclusive a abordagem das agulhas então o que nós optamos em fazer foi ressecar essas lesões que já estavam definidas aqui como certamente neuroendóquio fazer a ablação por microondas dessas duas lesões que eram mais profundas ficava aqui entre o segmento 7 e o segmento 8 e na verdade eu aproveitei essa lesão cística que estava ali na borda e retirei retirei a lesão cística aqui é só a imagem do local da ressecção do segmento 8 feito com um discurio ultrassônico não teve sangramento aqui é representando a V hepática direita laçada a cava que foi esqueletizada na sua poção anterior e a V hepática média e esquerda no local da ressecção do segmento 8 eu acho que o Rodrigo vai comentar sobre a anatomopatologia mas eu só queria ressaltar que além da questão da margem livre etc a única lesão que tangenciava e era um tumor neuroendóquio não era a lesão cística ninguém estava dando bola na verdade é um tumor neuroendóquio como eu tirei concursos e queimei bastante eu imagino que tenha ganhado uma margem mas foi a que eu retirei digamos assim está aqui já tirei tudo que tinha que tirar vou tirar isso aqui também porque eu sei que neuroendóquio pode ser cístico e o aspecto da ressecção é na verdade se tratava de uma metástase também do tumor neuroendóquio quer comentar? que insight você teve excepcional quer voltar um slide Léo? então só para mostrar que é um tumor endóquio bem diferenciado tenho aqui o tamanho de 2,5 no maior eixo no pâncreas e o que chama atenção que é um grau 3 apesar de bem diferenciado um grau 3 da nova classificação com margens livres mas com invasão de linfástica presente pode passar 4 linfonotos livres de neoplasia e como o Léo falou a representação das metástases que foram ressecadas todas com um componente histológico bem diferenciado pode passar a imunistóquímica mostrou um KMA7 de 26% na área mais quente o que mostra realmente um grau 3 um tumor bem diferenciado porém um grau 3 que se divide até 2% de 2 a 20 e maior que 20 bem diferenciado grau 1 menor que 2 2 e 20 de KMA7 moderadamente diferenciado e mais do que de 20% o de pior prognóstico próximo acho que você quer ele é um M1 não é Léo? ele é um M1 ele é um estágio T4 então T2 M1 estágio 4 e aí é o que você comentou com relação a nova classificação do WU tratar-se de um tumor neuroendócrino G3 esses tumores bem diferenciados mas que tem um prognóstico um pouco pior de uma chance de recidiva maior do que o que a gente inclusive esperava frente a grande captação do pet galho isso aí é um motivo de mais uma discussão a condução desses pacientes que tem esse G3 que ainda é um grupo que não está muito bem definido no seu prognóstico e como é que a gente acompanha esse paciente pois é vamos abrir aqui para discussão mas claramente ele tem um pior prognóstico nessa nova classificação por isso que ele foi identificado ele tem que ser seguido mais de perto agora a forma de segmento desse paciente eu acho que não está tão bem estabelecido em relação às formas de tipo de exame que esse paciente vai ser seguido certamente provavelmente segue com ressonância e se tiver alguma hipótese de alguma recidiva hepática nós faríamos um pet galho para confirmar quero ouvir Marcone e Tenor em relação a esse sentido acho que em relação ao segmento acho que inicialmente método convencional mesmo ressonância magnética de preferência talvez a ferramenta com maior sensibilidade antipatural pode utilizar uma ressonância com o de Primovich e realmente identificando esse surgimento de alguma lesão em comparação com o exame prévio a probabilidade de se tratar de uma lesão metastática acho que é bem grande se a gente quiser aumentar a especificidade sem dúvida o pet galho pode trazer essa informação acredito que o segmento de imagem possa ser feito dessa forma convencional no sentido de não ser muito diferente do que a gente acompanha outros pacientes com doença com doença colórica de acordo no neuroendocrino vale a pena a gente lembrar da ressonância de corpo inteiro em algumas situações também principalmente no baixo grau que a gente fica seguindo e você não precisa ficar seguindo de lupa a ressonância de corpo inteiro é uma alternativa quando pacientes mais jovens para não ficar expondo tanto a radiação e você consegue pelo menos alternar e acho que é um exame que para segmento pode se lembrar quando a gente está falando do tumor mais agressivo com o KI-67 mais alto daí acho também lembrado do PET-FDG como o Rodrigo já mencionou e no fígado especificamente para avaliação do fígado concordo a ressonância sendo muito bom o PET também muito bom mas principalmente para lesões pequenas eu ainda vejo a ressonância superior só para provocação eu tive um caso semelhante mas foi um paciente de 21 anos que ele acabou operando em São Paulo mas ele tinha metástase hepática e linfonodos e a lesão primária e cada um veio com o KI-67 diferente o KI-67 mais baixo veio da lesão inicial e o KI-67 mais alto veio da metástase hepática talvez o clone mais agressivo que foi capaz de dar a metástase hepática então realmente é um tumor heterogêneo a PSI e esse KI-67 certamente é uma amostragem não muda nada porque ele já é um grau 3 um bem diferenciado grau 3 mas realmente é um tumor bastante heterogêneo e só para complementar nós não temos nenhum dado de tratamento adjuvante uma vez ele está sem doença ele vai para segmento exclusivo quanto tempo você faria aí Rodrigo? Oi? quanto tempo de segmento você faria aí para sempre? 5 anos? Não é o tipo de coisa que a gente não tem um dado muito fixo mas eu faria 5 anos com certeza de modo rotineiro e por ser um KI-67 alto é dessa forma eu discutiria para o paciente no primeiro dos dois anos fazer a cada 3 meses a ressonância é claro que é a cada 3 a 6 que a gente coloca em todos os guidelines com outros tumores mais comuns mas eu colocaria um segmento mais próximo porque quanto menor o tamanho da recidiva melhor a forma de tratamento perfeito essa era a pergunta que eu ia fazer quando a gente fala em acompanhamento com ressonância qual o intervalo nesse acompanhamento ou isso varia por ser KI-67 ou G3 isso é mais a miúde a 3 meses ou se é uma outra forma de apresentação histopatológica se isso vai para 6 meses o que vocês acham? Bom, por esse KI-67 de 26% que coloca ele como um G3 apesar de bem diferenciado eu acho de bom tom no primeiro ano discutir com o paciente mas como não tem radiação como falou o Luiz Tenori fazia cada 3 meses para um segmento mais próximo se Luiz e Marconi quer comentar? Eu concordo eu acho que o racional de reduzir intervalo de acompanhamento é justamente situações de alto risco de recidiva e quando a gente tem um tumor com um comportamento biológico que possa ser ruim então a gente faz esse ajuste de redução de intervalo justamente para tentar identificar lesões com menor dimensão e com maior possibilidade de tratamento então eu concordo que é um contexto que a gente não sabe exatamente o quanto a velocidade de crescimento das lesões e do ponto de vista nato patológico assusta um pouquinho esse resultado então eu acho que um controle precoce um controle de pertinho eu acho que aumenta a probabilidade de diagnóstico precoce e de oferecer melhor tratamento para o paciente Arconi aproveitando só e a questão do acúmulo do paramagnético do contraste paramagnético do sistema nervoso central a gente tem recentemente discussão em relação a esse dado até então que a gente tem identificação de acúmulo mas até então nenhuma repercussão do ponto de vista clínico e a grande vantagem atualmente é que a gente tem utilizado com grande frequência os contrastes macrocíclicos em que esse acúmulo também é um acúmulo bem menor do que identificado nos contrastes lineares então ainda apesar de existir esse dado acredito que num contexto de pacientes com doença oncológica a gente vai pesar o risco em relação ao benefício a gente ainda tem uma chance muito maior de promover qualquer tipo de benefício expondo o paciente ao gadolino do que evitando essa exposição acho que às vezes a gente acaba supervalorizando a informação do ponto de vista de ter essa exposição da literatura mas para esse contexto não tem dúvida que o paciente é benéfico continuar a investigação mesmo utilizando o gadolino não sei se Luiz tem algum acho perfeito acho perfeita a colocação eu vejo às vezes discussão de tomografia de baixa dose de um paciente com adenocarcinoma de pâncreas metastático não tem sentido esse tipo então eu acho que dentro do conceito contexto oncológico de fato as preocupações elas não devem ser desprezadas mas elas tem que ser pesadas uma coisa é um paciente com linfoma que está com seus 20 anos eu quero ficar fazendo patch de segmento a cada 3 meses esse cara vai curar da doença e vai ter a vida inteira para ter outro câncer da radiação que você ficou expondo dentro de um contexto de uma doença de alto grau e especificamente a do gadolino maldita ressonância de sete tesla que fica achando essas coisas porque tem significado clínico até agora a zero só fica uma pontinha de preocupação para a gente mas eu não me incomodaria nem um pouco nesse contexto eu ficaria só uma pergunta que eu faria para o Rodrigo tendo tido essa surpresa confesso acho que para todo mundo foi uma surpresa cabe um patch FDG agora antes de antes de dizer que ele está livre de doença cabe uma ressonância de sistema nervoso central olha apesar de ser um grau 3 ele é bem diferenciado ele não é um pouco diferenciado para pensar em um acometimento de sistema nervoso central que é a gente sabe que tem uma até uma predileção um escape importante então sistema nervoso central talvez não não faria porque ele é um bem diferenciado um KMS7 de 26% próximo do moderadamente também não é maior que 55% que é o que a literatura coloca aquele muito agressivo sinceramente como eu não tenho nada suspeito nos exames de estadiamento eu seguiria eu não faria FDG agora não até porque FDG captaria em tudo lá no fígado e a confundir no fígado a gente ignorar é mais para ver alguma coisa fora do fígado e a ressonância o meu argumento seria o que temos a perder mas eu concordo que vai ser só para documentar que está normal nessa data zero para a gente poder ter o estadiamento completo mas eu aceito também que de fato como você colocou veio ainda assim apesar do KMS7 mais alto é só complementando Luiz para responder a doutora Ana de forma mais objetiva e aqui o índice CCN ele ele diferencia grau 1 grau 2 e grau 3 mesmo no bem diferenciado em relação ao segmento no grau 1 grau 2 segmento semestral com ressonância ele colocou tomografia ele não considera a PED nenhuma das hipóteses como a gente conversou mas ele tem um segmento até 10 anos sugerido e a partir de 10 anos que daria alta para o paciente para o grau 3 no primeiro ano no primeiro dos dois anos a cada 3 meses de ressonância e a partir daí semestralmente até completar 10 anos de segmento diferente lá do colo que a gente discute é o que o INSS considera só para complementar a pergunta de doutora Ana muito obrigada eu queria fazer dois comentários a gente está adiantado da hora mas a discussão está tão boa que eu estou com pena de acabar olha só eu acho que essa colocação do Paraná é excelente porque quando a gente trabalha multidisciplinarmente sobretudo com discussões com oncologistas a gente muda muito esse olhar eu acrescentaria fibrose reto peritonial que era o conceito que tinha com ressonâncias de repetição ao longo da vida então eu acho que isso que vocês comentaram agora quando a gente tem um jovem eu não sei se dá tempo de acontecer impregnação a nível do sistema nervoso fibrose reto peritonial o problema é que a gente tem que ter um controle da doença muito firme na mão então eu acho que a gente tem uma troca muito interessante eu achei esse caso clínico assim encantador complementou a palestra do Tenório e os conceitos que foram colocados aqui eu acho que o maior aprendizado disso tudo é que não dá para trabalhar sozinho não dá entendeu se você não tem um grupo de rádio intervencionista oncologista representado pelo que a gente conseguiu trazer aqui hoje eu acho que fica muito difícil trabalhar porque não existe uma decisão existe a melhor decisão para aquele indivíduo tem que ser à la carte então hoje vocês mostraram com muita elegância é impressionante como vocês defenderam a técnica cirúrgica e a gente pode ter discordância eu acho que ter uma segunda opinião isso enriquece o nosso trabalho se a gente sabe o que está falando pode ter dez opiniões mas a gente vai ficar com aquela opinião com base numa discussão multidisciplinar como a gente está tentando implementar esse era o primeiro comentário que eu queria fazer o segundo Tenório eu não sei se você já sabe mas quando a gente entra aqui nesse grupo não sai nunca mais nem que você queira então mesmo que você não seja convidado você está convidado e você não tem como falar não porque entrou aqui não tem carta de alforrinha então já está decidido que você hoje é também hepatologista a gente vai te dar um certificado né Paraná de hepatologista como discute fígado bem muito bom acho que foi riquíssimo eu antes de deixar o Paraná encerrar eu não estou vendo pergunta da plateia eu quero convidar para o dia 22 como todo mundo está comemorando o Júlio Amarelo nós também vamos comemorar vamos vir de amarelo tá Paraná vamos combinar todo mundo e nós vamos ter a doutora Ana Verena e o André Lira nós vamos fazer uma homenagem ao Júlio Amarelo todo mundo aqui para 22 de julho Paraná encerra porque eu estou assim muito feliz com a apresentação de hoje com a nossa discussão de hoje Tenório não se esqueça de apanhar depois o seu certificado de hepatologista tá bom foi ótimo muito obrigada a todos Duda e Júnior Paraná vai encerrar tá obrigado Ana Luiz Tenório excelente mais uma vez a expectativa era toda essa sempre foi é verdade tá no grupo não sai mais e assim a gente vai tecendo aí essa essa rede da hepatologia a dói e essa intensa comunicação com a oncologia chama atenção tivemos 88 pessoas no pico da audiência num dia em que tem mais três sessões concorrentes com colegas de muito prestígio nacional então isso mostra que essa sessão ela tá consolidada e ela mostra exatamente o que a gente tem buscado que é congregar unir complementar uns aos outros é e também vou expressar aqui a mesma satisfação que Ana expressa quando o pessoal do Quintador apresenta é muito bom pertencer a esse grupo esse pessoal aí é muito bom e isso me dá uma satisfação muito grande então vou limitar aqui a sua satisfação da sua linguagem não verbal quando o seu pessoal tá apresentando eu tô fazendo aqui da mesma maneira me dá muito orgulho ver isso ok pessoal então muito boa noite excelente até a próxima tchau